Sejam bem-vindos a mais um workshop aqui na nossa loja de Sintra. Temos connosco, como já é costume, para estes projetos mais desafiantes, a nossa Margarida Lopes. Realmente participo neste workshop já há muitos anos e comecei a vir porque achei que precisava de não estar dependente de terceiros para fazer as coisas. E realmente foi uma mais-valia excelente. Eu, no meu caso, comprei-me a casa e a fazer renovações. E embora não perceba-me muito, mas não sei se estou a trabalhar lá, mas sempre tenho alguma noção que aprendo aqui e consigo ver se estão a fazer bem o trabalho ou não. E dá-me uma ideia a avaliar. O meu papel é muito receber os clientes, fazer com que eles se sintam bem no workshop que vamos ter, dar um bocadinho de apoio naquilo que eu consegui à formadora e aos clientes durante o workshop. E é muito isto, dar o seguimento, as boas-vindas e convidar-se sempre a voltarem. Eu aqui não estou só para ensinar, estou também para aprender. Isto é quase uma partilha de saberes, não é? Nós acabamos por ser mesmo uma comunidade, quase como uma família. As pessoas já me conhecem, eu já as conheço e gostam muito de estar connosco. Hoje o projeto que nós fizemos aqui foi um bengaleiro, já é um nível médio avançado, em que já vêm as furações praticamente todas feitas e os cortes. O cliente só tem que tratar a madeira e depois fazer a montagem do projeto com o acabamento, dando asas à sua criatividade. A programação dos workshops vão exatamente ao encontro daquilo que são as carências e as vontades atuais, do reaproveitamento, do restauro, etc. Portanto, eu acho que o Lovato está a estar em cheio, porque está a dar resposta e vê-se. No verão, aproveito para trazer a minha filha, que ela também aprende muito e gosta. E é um momento de mãe e filha. E adoramos estes momentos em que a gente faz. Ela faz para o quarto dela, eu faço para o meu, ou fazemos alguma coisa para a casa. E aproveitamos para ter estes momentos. Eu estou na área da música, ou seja, eu passo muito tempo em casa só a estudar. E este momento aqui é de nós as duas, uma dupla, uma equipa, para metermos as mãos na massa. É uma coisa mais criativa. E é uma camisa. Tudo bom. Estreus snapshotos. Obrigado. Estamos relemados. Está me divertindo. Estreus cruzamos com uma roupa, ati.